Tu provês o fogo E eu sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Tu provês o fogo E eu sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus 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 Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me